A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Galera, para quem não conhece o que é o Pokémon. O terror dos pescadores. Vou mostrar para vocês aí. Pokémon é um peixe que dá no inverno. É uma praga de ruim. Você coloca a mailadeira à noite para pegar um peixinho. E pesteia a mailadeira. Um peixe que ninguém come. Essa aí vai para o meu amigo Jackson. E meu amigo Laércio. É a cachorra do Xingu. Estrada eu vou. Estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs. O sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Um dia a gente chega. No outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada um de nós compõe a sua história.